E para de se enganar Para de se machucar Tá querendo cabeça E já admite aí Tá com saudades de mim Saudades do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem voltar pro seu nego E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem voltar pro seu nego E a cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que não se enganar Olha o piseiro diferente Olha o piseiro diferente E para de se enganar Para de se enganar Para de se machucar Tá querendo cabeça E aí 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 Sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas E na cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que não se engana? E na cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas E na cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que não se engana? Sabe que tu ainda me amas Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E admite aí Tá com saudades de mim Saudades do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem voltar pro seu nego E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem voltar pro seu nego E na cidade inteira E na cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas E na cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que não se engana? Olha o quiseiro diferente Olha o quiseiro diferente E na cidade inteira Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E na cidade inteira E aí Tá com saudades de mim Saudades do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem voltar pro seu nego E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem voltar pro seu nego E a cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que não se engana? E a cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que não se engana? Sabe que tu ainda me amas E se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade E se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Me diz o livre pra viver Eu não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho o meu perdão Já tenho o meu perdão Já tenho o meu perdão Tá esperando o meu perdão Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não vou E que não vai achar um novo amor Vai ver que aceitar que é assim E com ou sem mim E se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Me deixa o livre pra viver Eu não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho o meu perdão Tá esperando o meu Eu só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir E com ou sem mim E quando perceber que eu não vou E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim E com ou sem mim Chama no piseiro diferente Chama, chama no piseiro diferente Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é A minha mulher é receita A minha irmã sou fã A minha rapariga é tche-tche-tche-tche-tchan Minha mulher é receita Minha irmã sou fã A minha rapariga é tche-tche-tche E ela é rapariga Ele é rapariga Olha aqui ele é rapariga Ele é rapariga Olha aqui ele é rapariga Ele é rapariga Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita, minha irmã sou fã Minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchã-tchã-tchã Minha mulher respeita, minha irmã sou fã Minha rapariga é tchê-tchê-tchê E ela é rapariga Ela é rapariga Olha que ela é rapariga Olha aqui que ele é rapariga Eu sei que você não ama mais ninguém Me quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço tentar mais uma vez, amor me faça esse papo Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço tentar mais uma vez, amor me faça esse papo Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Procurar melhor Hora se encontrei o amor Uma maninha dos cabelos grandes Olha que uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos namorar e nasceu o amor E o batu se apaixonou Pela novinha da cidade, filha do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor Não se preocupe, fogue, desiste e não vou E o batu se apaixonou Pela novinha da cidade, filha do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor Não se preocupe, fogue, desiste e não vou Eu era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Procurar melhor Hora se encontrei Uma morena dos cabelos grandes Olha que uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos namorar e nasceu o amor E o batu se apaixonou Pela novinha da cidade, filha do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste e não vou E o batu se apaixonou Pela novinha da cidade, filha do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste e não vou Não se preocupe, nega, desiste e não vou Não se preocupe, nega, desiste e não vou Olha aqui, chama no piseiro Chama, chama no piseiro Aí Cedeis, vai e forró, esquema nosso, vai E forró, prazer, montei, tem que ser no interior A boca vai chamar minha poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo desçar O paredão toca e nós voltamos pra toda a porta O prazer, montei, tem que ser no interior A boca vai chamar minha poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo desçar O paredão toca e nós voltamos pra... Eero, 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 povo dança do piseiro Eero, eero, povo dança do piseiro Eero, 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 povo dança do piseiro E aumentou o paredão Chegou o desmantelo, vem E olha o piseiro diferente, olha o piseiro diferente aí E forró, prazer, montei, tem que ser no interior A boca vai chamar minha poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo desçar O paredão toca e nós voltamos pra... Forró, prazer, montei, tem que ser no interior A boca vai chamar minha poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo desçar O paredão toca e nós voltamos pra... Eero, 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 povo dança do piseiro Eero, 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 povo dança do piseiro Eero, 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 povo dança do piseiro Aumentou o paredão Chegou o desmantelo Eero, 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 povo dança do piseiro Eero, 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 povo dança do piseiro Aumentou o paredão Chegou o desmantelo Música Música Joga água no terreiro que a poeira levantou E do piseiro chegou E do piseiro chegou E do piseiro chegou E do piseiro E joga água no terreiro que a poeira levantou E do piseiro chegou E do piseiro chegou E do piseiro E do piseiro chegou E do piseiro chegou E do piseiro E do piseiro chegou 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 E joga água no terreiro que a poeira levantou E do piseiro chegou E do piseiro chegou E do piseiro chegou A visada do momento, e todo mundo dança todo humano E joga uma mão no alto e é o lado Olha, balança, balança, balança a cinturinha Joga com a mão embaixo pra botar na cabecinha Balança, balança, balança a cintura E tchá, 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 tchá E pra tu dizer não que a galera quer dançar, olha aqui Tchá, 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 tchá E pra tu dizer não que a galera quer dançar, olha aqui Tchá, 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 tchá E pra tu dizer não que a galera quer dançar Olha que tchá, 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 tchá E pra tu dizer não que a galera quer dançar E pra tu dizer não que a galera quer dançar Pera que é isso que eu tô vendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi não mais me apegar Jurei não E quando esse rostinho eu avisei Automaticamente eu me apaixonei E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Tem jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Tem jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que eu tô vendo Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi não mais me apegar Jurei não me apegar E quando esse rostinho eu avisei Automaticamente eu me apaixonei E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Tem jeito que ninguém nunca te amou Tem jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor 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 Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo, eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo, eu prometi não mais me entregar Jurei, não mais E quando esse rocinho eu avistei, automaticamente eu me apaixonei E se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo, eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo, eu prometi não mais me apegar Jurei, não me entregar E quando esse rocinho eu avistei, automaticamente eu me apaixonei E se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, dentro do meu peito só existe amor E se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, dentro do meu peito só existe amor E se você se entregar, prometo que eu vou te amar Vem pra cima, vem sentando, vai, vem que rebolando Vem, vem, sentando, vai, vai que rebolando E este garra é sada, nada, movimento E vem pra cima, vai sentando, vem, vem que rebolando E sentadão, e sentadão E olha o movimento que ela faz descendo esse bombom Sentadão, e sentadão E olha o movimento que ela faz jogando esse bombom Tchão, tchão, tchão E joga esse bombom no chão, tchão, tchão E joga esse bombom no chão, tchão, tchão E joga esse bombom no chão, tchão, tchão Não atira o momento, não para a moleza E joga esse bombom no chão, tchão, 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 tchão Olha que senta, e senta, e senta e representa Olha que senta, e senta Oh, senta e representa, vem Sextou, vai E este garra é sada, nada, movimento E vem pra cima, vai Sentando, vem, vem que rebolando Vai, vai, sentando, vem, vem que rebolando E este garra é sada, nada, movimento E vem pra cima, vai Sentando, vem, vem que rebolando Vai, vai, sentando, vem, vem que rebolando E sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bombom Sentadão, e sentadão E olha o movimento que ela faz jogando esse E chão, chão, tchão, tchão E joga esse bombom no chão, tchão, tchão E joga esse bombom no chão, tchão, tchão E joga esse mudom no chão, tchão, tchão E joga esse Batida e rompenta, malha, molência, no rito Ela sempre representa Oh, senta, oh, senta Oh, senta e representa Olha que senta Oh, senta, oh, senta e representa Olha que senta, e senta E senta e representa, vem É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E cabelo ok A marquinha ok A unha tá ok A sobrancelha ok Olha que prata no bailão pro desespero Doze homens Olha que prata no bailão pro desespero E é hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez A unha tá ok A sobrancelha ok A marquinha ok O cabelo ok E se ele te trompar, ele vai se arrepender E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E é hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E cabelo ok, a marquinha ok, a unha tá ok, a sobrancelha ok E pra trás do bailão vou desesperar E pra trás do bailão vou desesperar E é hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E cabelo ok, a marquinha ok, a sobrancelha ok, a unha tá ok E se ele te trompar, ele vai se arrepender E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E olha o piseiro, olha o piseiro que chorou bem E aí tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer Os planos tá ligado aqui no lance aqui no lance aqui que bota a pressão Eu quero ver perna lá em cima, eu quero ver perna lá em cima e ver o colchão Eu jogo rabo, eu jogo rabo, eu jogo rabo, você pensa a espalha Eu jogo rabo, 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 eu E tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer uns Mano, tá ligado aqui no lance aqui E bota pressão, eu quero ver pelada em cima do meu colchão Pode ser pra fevereiro, hoje eu quero você E me satisfazer, outro jeito que eu me amargo De quatro, eu jogo rabo sequenciado Toma, toma sequenciado, na bubá De quatro, eu jogo rabo sequenciado Toma, toma sequenciado, na bubá De quatro, eu jogo rabo sequenciado Toma, toma sequenciado, na bubá E olha o suí, olha o suí diferente aí E tá rolando um comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir Faz jeito, fazer uns manos, tá ligado aqui no lance aqui E bota pressão, eu quero ver pelada em cima do meu colchão Pode ser pra mais se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, nem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabo Ser penciado, toma, toma, ser penciado, blá 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 De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo Ser penciado, toma, toma, ser penciado, blá 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 De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo Ser penciado, toma, toma, ser penciado, blá 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 De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo Ser penciado, toma, 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 ser penciado, blá blá blá